O ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, iniciou uma colaboração quinzenal na revista virtual Cruzoé, pertencente aos jornalistas Mário Sabino, Diogo Mainardi e Cláudio Dantas, que também assinam o site O Antagonista. O ex-juiz, agora articulista, ele tratou no seu primeiro artigo sobre a importância das forças armadas, o papel que elas exercem na democracia e, claro, o fortalecimento da democracia que nós temos vivenciado ao longo dos últimos anos, o papel do próprio exército, marinha e aeronáutica, nesse mistério de garantir o fortalecimento da democracia. O ministro não tratou em profundidade sobre a questão das forças armadas, porque eu esperava, inclusive, que ele falasse sobre o artigo 142, que vem sendo utilizado por muita gente, até desconhecendo o artigo, o que ele efetivamente diz da Constituição Federal, no tocante ao papel das forças armadas. Ele não falou sobre o artigo 142, mas deu a sua visão pessoal, que coincidiu basicamente com aquilo que está colocado ali na Constituição Federal. Ele defende o papel das forças armadas na defesa da soberania nacional e lamenta que haja pessoas defendendo o regime militar. Cita, inclusive, um caso que aconteceu quando ele era juiz da Lava Jato e havia pessoas se manifestando em defesa da Lava Jato, alguns portando faixas que defendiam o retorno da ditadura militar. O juiz, num bilhete discreto, encaminhou para essas pessoas um pedido para que aquelas faixas fossem recolhidas, uma vez que poderia confundir o papel da própria Operação Lava Jato com a defesa da ditadura militar. Isso, realmente, ele coloca lá no texto. Ele fala, explicando que o regime militar é o mesmo que a ditadura, porque suprime as liberdades chamadas democráticas, tipo fim do direito ao voto, livre expressão, acaba com a livre expressão, livre circulação de pessoas, as pessoas são monitoradas, o governo da ditadura pode implementar a qualquer momento, bastando para tanto que deseja, pode implementar um toque de recolher. Então, suprime também a livre circulação de pessoas pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, a extinção dos partidos políticos. Nós tivemos um regime militar no Brasil, onde dois, havia nenhum partido. Foi um momento de um governo só, onde não havia partidos, que foi o período do Estado Novo. E durante a ditadura militar, nós tivemos apenas dois partidos, que foi a Arena, o partido do governo, e o MDB, que fazia uma oposição consentida, quer dizer, uma oposição censurada pelo próprio governo. E o Sérgio Moro, no seu artigo, ele defende a democracia, o fortalecimento da democracia, na própria democracia, e para isso existe a alternância de poder. Se você não concorda com um determinado governo, você pode substituí-lo, pode trocar por outro na próxima eleição. Ou se você concorda na maioria da sociedade, esse governo pode ser mantido, e isso já aconteceu em nosso país, muito embora os meios utilizados tenham sido corruptos, tenham sido no sentido de fracassar a própria democracia. É aquela história, os fins justificam os meios. Fins ilícitos, meios mais ilícitos ainda, as reeleições que ocorreram no Brasil, todas elas desde a primeira, em 1998, até a mais recente, que foi em 2014. E em 2018 se fez a alternância para um outro modelo completamente diferente, que é o modelo da direita, é o modelo liberal, que foi apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, do qual o próprio Sérgio Moro fez parte na condição de ministro da Justiça. O ex-ministro, ele lembra que os militares são importantes na história do Brasil. Ele faz, inclusive, alusão a vários episódios que muita gente ignora quando quer criticar as Forças Armadas, e é isso também que a gente faz um questionamento aqui. Por que só criticar as Forças Armadas? Nós tivemos um papel brilhante em diversos momentos da história do Brasil, que é bem lembrado pelo ministro Sérgio Moro. Por exemplo, a Batalha de Guararapes, a Batalha Naval do Riachuelo durante a Guerra do Paraguai, a tomada de Monte Castelo durante a Segunda Guerra Mundial, a atuação da FAB no dia 22 de abril de 1945, quando realmente se deu o fim da guerra para os brasileiros, porque nós fomos vitoriosos em todas as campanhas que empreendemos no front da Itália, e pouca gente fala sobre isso. As pessoas só querem se lembrar, mas porque as Forças Armadas torturaram, as Forças Armadas lutaram pela nossa democracia quando depuseram o Estado Novo e reinstituíram no Brasil um sistema democrático em 1945. Quer dizer, tem o período da ditadura militar, mas os ganhos para a democracia atribuídos pelos militares são maiores, certamente, do que aqueles que nos foram subtraídos ao longo dos 21 anos da ditadura militar. O ministro diz, inclusive, que esses episódios que ele relata lá no seu texto, para a revista Cruzoé, no artigo mais recente agora, desta última sexta-feira, resumem alguns dos melhores momentos da história de nossas Forças Armadas e do próprio Brasil. Na prática, o que ele quer dizer é o seguinte, não cabe defender a volta de uma ditadura. A democracia deve ser fortalecida, deve ser valorizada, no sentido de defender a própria democracia. E se houver a necessidade de mudança, que isso se faça pelos meios diretos do voto previstos na própria Constituição, alternância de poder. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.